Olá, queridos e queridos do Brasil, fora do Brasil, tudo bem? Aqui é o pastor Alain Batista. Deixa eu te perguntar aqui uma coisa aqui, você já parou pra pensar se a gente pastor pode entregar uma pessoa na mão de Satanás? Um cristão pode entregar uma pessoa na mão de Satanás? Claro que pode, claro que pode. É bíblico isso. Uma pessoa que é caluniador, é difamador, é blasfemador, você pode sim entregar essa pessoa na mão de Satanás. E eu, pastor Alain Batista, quem me conhece sabe muito bem disso. Eu dou minha vida pelas pessoas. Agora, a minha paciência é zero. A minha paciência é zero com esse tipo de gente. Blasfemador, caluniador, feiticeiro, sabe? Quando eu vejo um feiticeiro que ele tá ali, mas ele não é blasfemador, ele não é caluniador, ele não é difamador, né? Que ele não tem conhecimento ainda com Jesus, a gente até releva. Agora, a partir do momento que é caluniador, difamador e blasfemador, essa pessoa tá entregue a Satanás. O próprio Satanás que ela serve, uma hora ele vai armar um marapu que a pessoa vai cair. Se a pessoa não morre, acontece uma tragédia. Fica em estado terminal, fica vegetano. É assim que o diabo faz. Aqui, primeiro, Timóteo capítulo 1, olha que lição preciosíssima. Timóteo capítulo 1, pra não falar que eu tô fora da Bíblia, tá? Timóteo capítulo 1, versos 20, vai dizer assim, gente, olha. E dentre esses, se contam Remineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, ponto. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que fala tanto do amor nas suas passagens bíblicas, nos seus livros, ele escreveu 13 livros bíblicos, esse apóstolo Paulo, ele entregou dois homens a Satanás. Por que que ele entregou Remineu e Alexandre? Porque Remineu e Alexandre, eles eram blasfemadores. Eles eram caluniadores, eles eram difamadores. E a minha paciência é igual a paciência do apóstolo Paulo. Eu não tenho paciência pra gente de difamador. Ah, e difamador é caluniador? Então você tá entregue a Satanás. Então o próprio Satanás, ele vai se encarregar de levar uma doença pra aquela pessoa. E sempre caluniador, difamador, você pode saber. Você pode saber. Morre do câncer. Então fica um alerta pra ti, que gosta de difamar o homem de Deus, tá? Fica um alerta pra você que gosta de difamar cristão. Uma mulher de Deus, um homem de Deus. Eu não tenho paciência.